O que é que aconteceu? É isso, é uma vida inteira na música como intérprete, a aperfeiçoar-me para ser criterioso, para honrar as palavras que outros escreveram, paralelamente e muito escondido, havia um mundo também desde muito cedo, a minha primeira composição com letra da minha mãe, a minha primeira canção, tinha para aí nove anos, há um grau contínuo de exigência, cada vez maior, e então nós pessoas que estudamos, digamos, artes ou música, somos trabalhados para, no fundo, seremos perfeitos em interpretar, sendo capazes de ter as vivências necessárias para fazer aquelas palavras, nossas palavras, portanto, gostarmos tanto da palavra do Mozart, dos textos do Mozart, da música do Mozart, como se fosse nossa. Fiz 30 orquestras no mundo, em 14 países. Quando dei conta, ao fim de 40 anos, percebi que já não estava feliz só com isso. Nesse momento, tu assumes para ti que vais passar a viver de acordo com, não com o estado de perfeição, não aspirar à perfeição, aspirar a que as coisas te toquem e que as coisas, digamos, te façam bem e que seja a tua voz no mundo, não é? Que seja a tua pequena voz como criador no mundo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL